A presidente reagiu hoje de forma muito enérgica porque é o que quebraram a hierarquia da instituição. Nós estamos condenando, nós achamos uma ação irresponsável, um abuso, uma irresponsabilidade por parte dessas autoridades da Embaixada Brasileira na Bolívia. O embaixador Sabói, ao meu juízo, agiu corretamente. A demora é da diplomacia brasileira. O que nós estamos debatendo é o Estado boliviano não conceder o salvo conduto. Até Pinochet concedeu o salvo conduto. Mas a diplomacia brasileira fez a corpo mole, uma diplomacia ideológica em situações como esta, quando deveria pressionar-se em pressões no sentido diplomático para que o Estado boliviano, para que La Paz pudesse conceder o salvo conduto. É um episódio muito emblemático da condução da atual política externa do Brasil, especialmente em relação à América Latina. E eu penso que há muita coisa que ainda deverá vir a público, aspectos desse episódio, desse incidente, que ainda não são revelados. O governo brasileiro já marcou a sua posição. O governo brasileiro não patrocinou a operação de saída do senador. Eu acho que, nas questões diplomáticas, o processo está esclarecido. E agora vamos ver quais são os desdobramentos que vão ocorrer, que tipo de encaminhamento vai dar o governo boliviano, como o governo brasileiro vai responder. O novo ministro das Relações Exteriores, que toma posse amanhã já, deverá cuidar especificamente e prioritariamente desse assunto. Obrigado. Obrigado.